Música Amo o Senhor, meu Salvador, anelo Teu, junto a mim. Minha esperança é, Tua palavra que Jesus desamparou, Aquele que nos agarrou a paz e quer. E vem para Ti, pensar só em Ti, Morrer com as barreiras do mundo aqui. Voar como o Pai, nas atras da fé, Escrever o estilo de glória e poder, Amo o Senhor. Amo o Senhor, Salvador, anelo Teu, junto a mim. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo Teu, junto a mim. Minha esperança é, Tua palavra que Jesus desamparou, Aquele que nos agarrou a paz e quer. Minha esperança é, Tua palavra que Jesus desamparou, Aquele que nos agarrou a paz e quer. Se revestido de glória e poder, Amo o Senhor. Minha esperança é, Tua palavra que Jesus desamparou, Aquele que nos agarrou a paz e quer. Se revestido de glória e poder, Amo o Senhor. Minha esperança é, Tua palavra que Jesus desamparou, Aquele que nos agarrou a paz e quer. Minha esperança é, Tua palavra que Jesus desamparou, Aquele que nos agarrou a paz e quer.